Não há quem faça não, serenata como se faz aqui, cantando pelas ruas ao som dos violões, levando paz e amor aos corações. Opa, que coisa boa, é isso aí, Grupo Boa Noite, Amor, comemorando 20 anos com 88 apresentações, todas no Teatro Trianon. E aqui do estúdio recebo a visita dos fundadores integrantes do grupo, José Sade e Luiz Omar Monteiro. Gente, então quer dizer, o Boa Noite está em festa, né? É, justamente. Primeiramente, nós queremos agradecer a você pelo convite para a gente vir aqui falar sobre o nosso grupo Boa Noite, Amor, que agora, na quinta-feira, 12 de setembro, nós estaremos comemorando, conforme você já disse, 20 anos com 88 apresentações, todas elas no Teatro Trianon. Isso não deixa de ser uma condição, algo inédito, tanto que, por parte do nosso prefeito, nós estaremos inaugurando uma placa no foyer do nosso Trianon, documentando esse fato de 20 anos com 88 apresentações e sempre com a casa cheia. Que coisa boa. Mas, ó, não é você, meus amigos, né, mas o grupo Boa Noite, Amor é um patrimônio, né, da cidade, é um patrimônio. Pra isso, não só em campos, né, no Trianon, enfim, pela região, né, há uma marca registrada, né, até na cidade da Canção, não é isso? Que vocês... Conservatória. Conservatória, é isso mesmo. Capital das Serestas e Serenatas. Olha só, que coisa boa. Agora, Luiz Omar, um repertório que será apresentado agora, dia 12. Muita coisa boa. Opa! Você não imagina as surpresas que vão acontecer. Olha aí! Nós temos uma marca dos 100 anos do Nelson Gonçalves. Oh! Então, vai ter uma pequena homenagem a ele lá, muito pequenininha. Foi bacana, bacana. Vamos ter lá uma... Os mais antigos vão lembrar do tempo dos parques de diversão. Olha assim! Nossa! Que tinha lá, que ficavam principalmente ali na Beira Valão. Sim! Ali onde hoje a recebidoria da Fazenda Estadual. Isso. Tinha sempre um parque. E tinha um momento que tinha lá de dedicatória. Isso. Não sei se você... Você... É, olha, aquele rapaz de camisa verde dedica àquela moça que está com o chapéu amarelo. Olha aí! Ah, que bacana! Nós vamos lembrar esses tempos aí através dessas dedicatórias. Legal, legal. Vamos ter mais melodias que representam o verdadeiro sentido do amor. Isso. Porque o nosso grande objetivo é falar e cantar o amor. Tanto que entre as melodias nós temos sempre poesias. Que lindo! E aqui, há de convir o Luiz Omar e a Sade que hoje em dia está faltando, né? Eu estou sentindo principalmente a sociedade, o ser humano, é amor ao próximo. Eu estou sentindo essa falta das pessoas se unirem mais, de ter aquele entendimento, aquela parceria e cumplicidade. Não acha ou não? Perfeito! Rolaldinho, a gente sente isso que você está falando realmente, andando pelas ruas da nossa cidade. A gente encontra com pessoas que frequentam sempre Boa Noite, Amor, ficam nos cobrando. E quando é que o grupo vai cantar, que aquelas canções que você... A gente não escuta mais isso, ninguém lembra de... A música, ela fugiu lá. Cada um tem o seu estilo, cada um gosta, né? Quer dizer, o gostar é muito emblemático. Esse público quer ouvir essas canções. Exatamente. O romantismo, o romantismo. Está faltando o romantismo. Olha aqui. Não. Fascinação. Os sonhos mais lindos sonhei. Olha que canção. Olha outra. Os teus lábios têm mel, que a abelha tira da flor. Então são várias canções que todo mundo, o público canta também com a gente. Participa, né? Acaba interagindo. Porque são canções que elas estão com saudade de ouvir essas canções. Isso é muito bom. Você falando em repertório, eu disse adeus de Roberto Carlos. Isso é lindo, entendeu? A volta do boêmico, o colega que falou sobre a homenagem a Nelson Gonçalves. Nossa. Então, nós vamos estar fazendo, cantando boemia. Olha aí. Aqui me tens de regresso. Está treinadinho. Não, chega, senão vai falar o repertório todo. Não, não. Surpresa. É, surpresa. Vamos avançar a curiosidade. Mas também, na própria mídia, tem um convidado especial, que é o Geo Paixão. Ih, esse é demais. Esse é outra pessoa educadíssima, um excelente cantor. Um profissional 10. Ele é, ele é. Eu vou ensaiar direitinho, fico com a gente lá ensaiando, entendeu? Dando ideias, ajudando a gente. Só você vendo, rapaz. Você esteve presente, né, recentemente, o Falando de Amor, um tributo a Tom Jobim. Foi, exatamente, estive lá. Acho que os 14 artistas. Também foi, Luiz Omar? Cura. Maravilha. Que noite, né? Então, aquilo ali me sofreu. Que noite puramente musical, uma energia, aquele repertório maravilhoso, né? E o teatro estava cheio, né? E o teatro lotado, né? Isso é que é bonito. O prestígio, né? A sociedade prestigiana, ao mesmo tempo, sendo solidária, né? Porque é um evento, né, em prol da Associação Amigos do Reino. E quem contribuiu, saiu de lá satisfeito com o que viu lá. Exatamente. Porque às vezes você chega apretando, apretando. Outra coisa importante. Como se o tempo foi ali demonstrado, como nós temos cantores bons aqui em campo. Sim, é isso que eu ia falar agora. Aqui. É muita gente. Vamos dizer, os pratas da casa. É muita gente talentosa. É muito, muito. Cada um com o seu trabalho, com o seu perfil. Cada voz. Quer dizer, todos ali, né? Mas uma menina me chamou a atenção, novinha. A Mariana Soares, que cantou uma parceria de tom com a Elis Regina. Gente, a voz. Eu fechava os olhos. Eu estava ouvindo a Elis. Falei, meu Deus, afinadíssima. Aquela voz gostosa. Falei, gente, que noite. Parabéns. Eu saí satisfeito de ir lá. Aliás, eu não. Eu tenho certeza que o público todo deu 10 para aquela apresentação. Foi excelente. E vai ser também a mesma coisa, agora, dia 12. Claro. Não é isso? O Grupo Boa Noite Amor, lá no dia 12. Às 20h30. Às 20h30 horas. Nós estamos esperando esse público fiel a você, para tomar conhecimento que o grupo vai se apresentar. Faz questão de estar lá, levando o carinho deles para nós, nos incentivando. Então... Isso é muito legal. Isso é ótimo. E tem um público, né? O Grupo Boa Noite Amor tem um público fiel, que estão ali. Eu conheço, né? Daquela apresentação, olha assim as carinhas. Ah, é uma nojinha. Falei, ó. Aí, ó, curtidora. Mas, poxa, quem não curtia? Não curtiu um repertório maravilhoso, eternas canções. Lembrando, ressaltando, né? Que a participação do grupo, quer dizer, é a última apresentação deste ano lá no teatro. Não é isso? É a última. Então, não pode perder. Não é isso? Exatamente. Não tem como perder. Dia 12 de setembro, às 20h30, Teatro Municipal, Trianon, Grupo Boa Noite Amor. Amigos, sucesso. Obrigado a você. Com certeza será. Entendeu? Uma noite, sabe, altamente de boa música. Queremos também... De você recordar. Porque recordar é viver, né? Exatamente. Nós queremos também agradecer ao grupo... Agradecer ao grupo... O grupo Folha da Manhã, que desde o primeiro momento, sempre prestigiou... Sempre ao lado do Boa Noite Amor. Divulgou as nossas apresentações durante todo o momento. E a gente teve a felicidade também de ter Aloysio participando em uma das nossas apresentações lá com a gente. A gente tem gravado... Fundador do Boa Noite Amor, mas não tinha o nome de Boa Noite Amor. Mas já era o grupo formado, depois que nós botamos o nome. Mas ele participou com a gente desde o início. Eu sei que vou te amar... A cada altura eu vou te amar... Enganada e indivíduo eu vou te amar... Desesperadamente... 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 Eu sei que vou te amar... Que bacana, que bacana... Legal, legal... É isso aí... Faz parte, faz parte... Essa parceria é perfeita. Estamos esperando vocês lá, gente. Isso aí... Dia 12, Teatro Trianon, grupo Boa Noite Amor. Agora aqui, vamos em breve ter falo e depois nós temos... Dança. Vamos bailar? Muito bom. A professora e coreógrafa Helena Vasconcelos ensina mais um ritmo dançante no seu quadro Match Dance. Mas isso depois dos comerciais. Não sai daí, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri